Música Muito bem, amados, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na Fazenda do Pai. É um ambiente para a gente falar sobre o bom pastor. Jesus Cristo disse, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Por que será que Deus comparou nós, crentes, todos nós, homens e mulheres, que amamos ao Senhor Jesus como ovelhas? As pessoas que conhecem fazenda, conhecem sítio, elas sabem quanta ovelha é mansa. A ovelha, quando ela se acostuma com aprisco, o irmão André, que toma conta aqui da fazenda, por exemplo, ele abriu há poucos instantes a saporteira e todas essas ovelhas vieram para cá. Vieram para o aprisco. Assim como nós, crentes, vamos à casa de Deus para adorar o nome de Jesus Cristo. Porque na casa de Deus, na igreja, ou acompanhando algum culto online, nós nos sentimos em casa. E a ovelha fora do seu ambiente? Pegue uma dessas ovelhas aqui e coloque em qualquer lugar que ela não conhece, que não seja o ambiente desta fazenda ou o curral, que ela vai ficar apavorada. Ela vai ficar com medo dos predadores. O seu olhar vai ser um olhar de assombro, olhando para um lado, olhando para o outro, com medo de um predador chegar e colocar em risco a sua vida. Assim, é o crente, longe de Deus. Quando nós estamos na direção do Senhor, nós temos paz em nosso coração e sentimos a proteção do nosso Deus. A comunhão com Deus traz essa facilidade de viver bem, porque nos sentimos protegidos por Deus. A proteção de Deus vem a partir do momento da nossa obediência. O que nos une e nos aproxima de Deus é a obediência, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E o Senhor diz, se você me ama verdadeiramente, obedecerá a minha voz. Por que Deus exige isso? Porque fora da direção de Deus, nós somos presas, entregues aos predadores. Sabe por que essas ovelhas estão aqui? Porque nessa região existem raposas. Em outras regiões existem onças. Aqui também tem um gato do mato chamado gato maracajá. Se ela ficar na mata, ela pode ser presa fácil para esses animais. Mas aqui ela está guardada. Por quê? Porque o irmão André mora bem ali. Qualquer barulho, ele vem ver o que vai acontecer com as ovelhas. E depois disso, tem as luzes da fazenda, tem as câmeras da fazenda, que filma tudo e mostra tudo. Assim, são os olhos de Deus, olhando para mim e para você. A palavra do Senhor diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Que Ele olha e esquadrinha a terra, assim como esquadrinha os corações. Então você imagine que você estando debaixo do olhar de Deus, você está guardado. Porque Deus não permitirá que aquele que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, venha e se aprofite de nós. Receba essa palavra do seu coração. É de edificação para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. E não é qualquer paz. É a paz que excede todo entendimento. Amém.